Bem-vindos a mais uma aulinha. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia. Vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer. Vamos juntos com a Tia Laine. Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias. Amém! Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E a Tia Laine está com muitas saudades. Vamos cantar uma musiquinha, vamos juntos dançar com a Tia. Vamos lá! Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão. E a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar xirimum. E a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar um xirimum. E a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Olá, Luca. Seja bem-vindo. Como é que você está? Eu estou bem. E vocês? Estou com muitas saudades. Ah, muito bem. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Luca, você lembra que a gente assistiu o desenho do Mágico de Oz? Lembro sim. Eu adorei. Você lembra dos personagens? Lembro do Homem de Lata, do Espantalho. Mas está faltando um. Muito bem. Está faltando um. Você sabe qual é que está faltando? Era o leão, Luca. Leão começa com a letrinha L. Vamos repetir, Catia? L de leão. Na selva, ele é um animal selvagem. Mas esse leão era diferente, Luca. Ele era muito medroso, tinha medo de tudo, não tinha nem coragem. E ele queria muito ter coragem, ser corajoso. A gente sabe que o leão é o rei da selva. Mas esse era muito medroso. Então, ele foi junto com a Dorothy, o Totó, o Homem de Lata e o Espantalho, atrás do seu sonho. Ele queria muito ser corajoso. Você lembra? Eu lembro sim. Muito bem. Agora vamos fazer a nossa tarefinha. Do livro, vamos precisar de papel picado, de jornais ou revistas ou livros. Ou se você tiver papel colorido. Pode ser também. Folhinhas de árvore. Folhinhas. Procura no quintal, na área ou na porta. Se você tiver alguma plantinha. A gente vai utilizar folhas. Folhas de plantinhas. E cola o seu estojo, o seu livro. Quando voltar, você aperta play. Você aperta pausa. Vai pegar esses materiais. Quando voltar, você aperta play. Pra gente começar a nossa tarefinha de hoje. Que vai ser de artes. Bem legal. Vamos lá. Catria Line e o Luca estão aguardando vocês. E aí, pegaram os materiais? Agora vamos fazer a nossa tarefinha. Na página 13, no livro. Então, pede ajuda a um adulto. Tá bom? A tarefinha diz o seguinte. Após o lanche, a professora Ana propôs que montássemos a floresta onde Dorothy encontrou o leão. Bravo que, na verdade, não era bravo. Ele se achava medroso e covarde. Nesta atividade, lembramos o que houve no final. O mágico de Oz. Essa história transmite uma mensagem linda de amor, amizade e união. E mostra que todos temos valores diferentes. Usando sua criatividade, completa o desenho do leão e o seu habitat com folhas, papéis coloridos e etc. Então, você vai colar as folhinhas das plantinhas que você pegou em casa nessa árvore, que ela não tem folhas. E na juba do leão, na juba do leão, você vai colocar papel colorido ou recorte de papel, de revista, jornais. Tá bom? Vamos continuar. Ele tá dizendo que lá no final do livro tem um jogo pra você brincar com a sua família. Na página de recorte, há um jogo da memória com os personagens de O Mágico de Oz. Recorte as peças e jogue com seus familiares. Esse será o momento de união entre vocês. Então, vocês vão recortar, pede ajuda pra não machucar seu dedinho. Lá no final do livro tem esse joguinho. Depois você senta com alguém que esteja com você em casa e se divirta. Tá bom? Essa foi a atividade de natureza e sociedade. Depois de terminar de decorar a sua tarefa, tira uma foto e manda no grupo que a TNQ vê as tarefinhas. Hoje a gente só vai utilizar o livro. Então, não guarda. Deixa ele ali, tá bom? Secando. Que daqui a pouco a gente vai utilizar ele na próxima aulinha. Em movimentos, vamos falar um pouquinho sobre brincar. Você, você gosta de brincar de quê? Qual é a sua brincadeira preferida? Ah, muito bem. E você, Luca? O que você gosta mais de brincar? Gosta de brincar de pião, de bola. Hum, tá? Que legal, Luca. Ah, a gente também pode brincar de várias coisas. De pega-pega, de avião, de carrinho. Olha quantas coisas a gente pode brincar também em casa. E a gente, quando brinca, a gente tem um sentimento. Qual sentimento que você sente? A emoção que você sente? Fica com raiva? Fica triste? Fica feliz? Ou fica assustado? Qual o sentimento que a gente tem? Quando a gente tá se divertindo muito. Quando a brincadeira é bem legal. E aí, vamos ver na nossa sacolinha das emoções. Sacolinha das emoções. Se a gente brinca de pega-pega. Você vai ficar triste, alegre, com raiva ou assustado? O que a gente vai ter? Qual a emoção que a gente vai sentir? A gente vai ter a emoção de alegre. Ficar alegre. A gente tá se divertindo. A gente vai ficar com raiva? Não. A gente vai ficar triste? A gente vai ficar feliz? A gente vai ficar feliz? Vamos fazer a nossa tarefinha no livro, que vai ser na página 14. Então, pegue ajuda ao adulto e coloca na página 14. Tá bom? Vamos, Luca? Faz a tarefinha? Vamos lá. É o momento de fazer a nossa tarefinha do livro. Vocês não guardaram ele, não. Deixaram ele aí na mesinha? Muito bem. A tarefinha vai ser na página 14. Então, pegue ajuda ao adulto. Vamos começar? Chegou o fim de semana. Adoro ficar em casa com a minha família no sábado. Meus pais convidaram os meus tios, primos e avós para passar o dia com a gente em casa. Logo de manhã, o dia estava maravilhoso. Com muito sol. E aproveitamos para brincar no quintal. A Nina e o Dino também participaram da brincadeira. Pinte a cena em que o Luca e seus primos estão brincando com a corda. Então, você vai pintar a cena em que o Luca está brincando de corda com seus primos. Tá bom? Você já brincou de corda? É muito bom, não é, Luca? Eu gosto muito de brincar de corda. Muito bem. Vamos lá. Depois, faça um X na brincadeira do pião. Onde o Luca está brincando de pião. Faz um X. Faça um círculo em que venceu a brincadeira, a corrida do jornal. E escreva um total de pontos. Vamos lá. O Luca fez um ponto. Os primos dele, que é os meninos, fez dois pontos. As meninas fez três pontos. Quem foi que fez mais pontos? As meninas. Então, circula as meninas. E o total de pontos. Vamos contar com a tia. Um. Mais dois. Três. Mais três. Dá quanto? Conta no jeitinho. Se a gente já fez três. Com três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos. Então, bota o número seis. Nesse quadradozinho. Tá bom? Depois, pegue seu pote das emoções. E coloque nele os sentimentos que você teve durante essa brincadeira. Quando você brinca em casa. De carrinho. De boneco. Qual o sentimento que você vai ter? A tia usou a sacolinha das emoções. Qual o sentimento que a gente tem? Qual é a emoção que a gente vai ter? A gente vai ficar triste? A gente vai ficar feliz? A gente vai ficar zangado? A gente vai ficar assustado? Quando a gente brinca, a gente tá se divertindo. É um prazer maravilhoso. Como é bom brincar? Então, a gente vai ter uma emoção de feliz. A gente vai ficar feliz. Porque é muito bom brincar. Essa foi a tarefinha do movimento. Aprendemos muitas coisas. Falamos um pouco sobre as emoções. Não foi verdade? E falamos também sobre a historinha. O mágico de Oz. Que é o leão. Que ele queria ter coragem. Ser corajoso. Olha quanta coisa a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem todos com Deus. Que o Papai do céu abençoe cada um de vocês. Beijos da Tia Laine. E até amanhã. Se Deus quiser. Tchau, meus amores.